Música Música Xumeu! 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 Pate, bate mais, tchai melhor, tá do lado. Xumeu! Má-pe-te-ra! Música 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 Mãe! 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 Mocalar Mocalar Algo Mocalar Algo Alto No Mocalar Vale Amador Algum Den Ad O Val Sen A Set A E aí Ah! Como eu não fui a ver? E aí... Deu l... Deu l... Lá com eh. O que é isso? Eu sou um atelão, eu não sei o polêmico, eu não sei o que eu vou falar. Ele é o que eu vou falar. Ele é o que eu vou falar. Ele é o que eu vou falar. O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 No início lá tô com o meu homem, ele lá tô tá igua se fúria pítol a lua, ae fa a pítol luma se livra e letra a guia e sandra. O na fá ngã treiné, ole fa e taui ngã. Ole tu spesha e lua, tinga. Ole á, a umã na tumato , ma o ma fa fao, ma o... ah? O que é ele? O leão a serupo, o leão a uma ilineito xipece, e fa aumara, ma fai, ma saavale. Oi, tá tou ilinei po. Malonei. O outro estilo imata no fio, ele atunuo o Samoa, e ono a tino puta. Mão, tino pá, e, 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 o, e, o, ai, papakiu. Talofai, o anaro e a te o tou, vai ele mofo riquei nela. Talofai, o matua o e, e, ou na, e, saavale, e nofo vai ele. ar ele ele o a AOLA hija ONAR ESNATO ON sketch UM METRE Eles não estão com as coisas lá, ou na terra, ou na terra, ou na terra e na terra, ou na terra. Ou assim, o Sômalé, ou na terra. Mas vamos lá no livro, ou na terra, o Sômalé? Ele fala com os problemas, Mãe número malo, Le vai para o bê-se, Vai para o meu nome o seu corpo, E eu na gente mê. Ele vai vir em um leitua. Jesus é um leitua. Thank you, Jesus. Mãe número malo, Le uso e abisruti, Aí fala ali, estou muito mais, eu não lutei. Tchau, não fai. Sane. Oi, fala ali, ele é nenhum sussuque. Só, só animais. Olha ali, olha aí, vai marcar o alô com o fofo. Tchau, não fai. Amém. E nem chamate de ser e-si a-me, MADO, e-MADO, no e-l'etam a-ri-i. E a lo-i-a-oi o o-faima, Tavi-a-li-ah e-a-imano, A-i-o-te-ta-fu-a-gi, Pe-i-o-le-faima, o-le-fe-ge-po. Amém. Amém.